Você está buscando uma maneira prática e deliciosa de alcançar uma alimentação saudável? Queremos apresentar a você um produto revolucionário que vai transformar a sua relação com a comida. Conheça o 500 Receita Zero. Nesse vídeo vou apresentar uma solução simples e baratinha para você emagrecer com saúde, mas antes peço sua inscrição no canal e seu like no vídeo, roda a vinheta! Imagine ter acesso a um incrível acervo com 500 receitas irresistíveis, totalmente adaptadas para uma alimentação saudável e balanceada. Com o 500 Receita Zero, você vai experimentar uma explosão de sabores sem precisar abrir a mão da sua saúde. Esqueça aquela ideia de que uma alimentação saudável é monótona e sem graça. Com o 500 Receita Zero, você terá acesso a receitas práticas e de Descubra o segredo para uma alimentação saudável. Faça o preparo, mesmo se você for um iniciante na cozinha. Sua vida vai ficar muito mais simples e saborosa. Praticidade e facilidade na cozinha. Imagine começar o seu dia com um café da manhã energizante, almoçar pratos deliciosos e nutritivos e desfrutar de jantares leves e equilibrados. Com o 500 Receita Zero, você vai ter a garantia de refeições saudáveis e saborosas em todas as ocasiões. Refeições deliciosas e nutritivas para todas as ocasiões. Se você está em busca de uma transformação no seu corpo e na sua saúde, o 500 Receita Zero é o seu aliado perfeito. Com opções de receitas low carb, veganas, vegetarianas e muito mais, você poderá adaptar o plano alimentar às suas necessidades e objetivos. Alcance seus objetivos de perda de peso e saúde. Não perca mais tempo tentando encontrar receitas saudáveis e saborosas pela internet. Adquira agora mesmo o 500 Receitas Zero e descubra o segredo para uma alimentação saudável e prazerosa. Clique no link abaixo e transforme a sua vida hoje mesmo. Transforme sua vida hoje mesmo. Não se esqueça e inscreva-se no canal e toque no sininho para receber nossos vídeos e deixe seu like. Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho